Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um tema bem legal que são três formas de você criar uma foreign key dentro do seu projeto Laravel. Vou explicar para vocês essas três formas, sendo que duas delas são coisas bem novas, bem recentes, durante as atualizações do Laravel 7, 8 e 9. Essas atualizações veio melhorando ainda mais essas facilidades e tem bastante coisinha bem detalhadinha aqui para vocês entenderem quais são as três formas que eu tenho para criar uma foreign key, certo? Antes da gente começar eu quero que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está aprendendo ainda sobre Laravel, que está aprendendo sobre relacionamento, que esse vídeo aqui vai mostrar para ele três formas dele para ele fazer essa foreign key e ele vai entender de uma forma descomplicada e bem legal, ok? Também não posso esquecer de vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela JetBrains, ok? Então acesse lá o link da JetBrains e teste o PHPStorm por 30 dias aí, de graça, a JetBrains está te dando de graça esses testes, ok? Então entre lá, teste e depois me fala o que você achou dos editores deles, ok? No meu caso aqui, já estou com o meu PHPStorm aberto, então vamos para o código, tem muita coisa para a gente ver hoje, ok? Vamos lá então, eu vou criar aqui primeiro, deixa eu subir aqui o meu servidor, que eu esqueci de deixar ele já em pé, para a gente poder falar sobre isso, a gente sobe aqui rapidinho, aí seio, artisan, make e eu vou criar aqui uma módulo, que vai ser o meu post, vou criar outra módulo, que vai ser minha categoria, vou fazer três relacionamentos aqui com vocês, então post, eu vou fazer aqui categoria, poderia inverter, mas é bom, deixa assim que a gente inverte ali na mão, então vamos lá agora para o código, e aqui dentro da minha tabela de posts, eu vou precisar de um relacionamento, já de cara pensando nisso, um post precisa de um autor, e eu preciso de esse relacionamento para poder criar esse post, né? Qual é a primeira forma que eu tenho para criar a minha coluna de forging aqui? A primeira forma, que eu vou mostrar aqui para você, é uma forma bem antiga até, é você usando um bigIntosh, vou colocar aqui que vai ser userD, e falar para ele que ele vai ser um signage, né? Se você quiser simplificar isso daqui, você pode passar dessa forma aqui, um signage, bigIntosh, que é a mesma coisa, agora a gente escreve as outras colunas, que a gente define onde vai ser o nosso bigIntosh, e aqui vai ter title, e aqui vai ter content, perfeito? Também vou ter aqui um enum de status, que vai ser rascunho, ou publicado, por default vai ser rascunho, e aqui eu vou ter o meu forging, forging, que vai ter a minha coluna users, userD, que vai ter minha referência id com a minha tabela, users. Então isso aqui é uma forma antiga de se fazer já, que também funciona até hoje, tá? Então, um signage, bringIntosh, e eu estou falando que vai ter uma coluna que vai ser um signage, né? Uma coluna não assinada. Aqui dentro, com esse forging, eu estou mostrando o relacionamento que eu estou fazendo, ou seja, eu estou pegando a minha coluna users, estou relacionando com a id da minha tabela de usuários, ok? Então esse aqui é o relacionamento que eu estou fazendo com a minha tabela de usuários, que vai usar a referência dessa coluna aqui, perfeito? Eu vou inverter esse meu migration, coloquei mais uma ou outra migration ali daqui a pouco, coloquei 16, 5, 7, 1, 18, 1, 8. Isso, inverti já, que eu vou explicar para vocês. Aqui eu vou ter o stringName e o status, eu gosto de usar o santianum para status, porque eu já tenho o nome definido aqui certinho, que vai ser ativo ou inativo. O default dele já vai ser ativo, tá? Então, ativo. E aqui eu vou ensinar a segunda forma, né? Vou ter aqui table, forging id, né? Que é uma das formas novas aí da gente fazer isso. Então, forging id. Qual que vai ser a minha coluna, né? Que vai ser category id. E aqui eu vou falar que vai ser um constrainage na minha tabela de categories, perfeito? Olha só que legal. O que que isso aqui faz? Ele vai criar uma coluna, um signName e ele vai criar um foring, tudo dentro dessa mesma função. Já fazendo um relacionamento com a minha tabela de categorias, perfeito? Uma dúvida que fica no ar quando a gente usa esse tipo de relacionamento, é que se eu quero transformar essa minha coluna de usuário num label, eu só faço num label, perfeito? Aqui, nesse tipo de relacionamento, a gente também consegue fazer, mas tem que fazer isso antes do constrainage, porque depois ele só tem algumas coisas, tá vendo? Se a gente tá aqui no label, ele não vai ter. Ou seja, antes do constrainage, você fala se essa forma vai ser no label ou não, ou o que for que você quiser aplicar aqui, tá? Então, é sempre antes do nosso constrainage, que funciona perfeitamente, ok? Então, ou seja, eu criei um relacionamento com category, com as minhas categories, então eu vou criar um post que vai ter um autor, esse mesmo post vai ter uma categoria, precisa de um título, precisa do conteúdo, precisa do status e precisa... E aqui é onde ele faz somente o relacionamento com a minha coluna de user aqui em cima, mas eu preciso do usuário aqui em cima, tá? Não aqui embaixo. Lembre-se, aqui é a coluna e aqui é a referenciação pra essa coluna, falando que ela é um relacionamento, perfeito? Nisso tudo, a gente tem mais uma forma de fazer isso, o que é aqui, makeModel. Deixa eu pensar se vai ter makeModel mesmo. Vou chamar de tags, tá? Vou explicar o porquê, né? Então, ou seja, a gente já tem aqui a nossa tabela de posts prontinha, agora vamos fazer a tabela de tags aqui relacionada com posts, tá? Vou explicar pra vocês rapidinho, essa lógica que eu tô fazendo aqui. Que não é bem a lógica de você entender banco de dados, a lógica aqui é você entender que eu vou ter relacionamentos e esses relacionamentos têm alguma forma de ser feito. Entendeu? E aqui a gente vai fazer um default ativo da mesma forma. Só que, aqui agora eu tenho um relacionamento de muitos pra muitos, né? Só pra explicar pra vocês. Aqui eu vou criar uma tabela, que vai ter post tag, perfeito? Function, blueprint, table, e aqui eu vou fazer o nosso outro tipo de relacionamento, que é o foreg id for, perfeito? Que é outra forma de fazer. Como que isso aqui funciona? Em vez de eu passar o nome da minha coluna, eu vou chamar direto o meu modelo. E ele já vai fazer aqui certinho, né? Eu posso fazer até assim, ficar um pouquinho bonitinho. E já cria a coluna de acordo com o meu modelo. Ok? Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó, foreg for, eu vou usar aqui tag, opa, tag, eu coloquei tags, né? Tag, eu vou renomear essa aqui. Tags é só a minha tabela. Deixa eu arrumar aqui o meu modelo. É tag. Rename, tag. Coloquei aqui já. E renomeou aqui também, perfeito? E aqui, é uma outra forma da gente fazer isso. Só que qual que é o problema dessa forma aqui? Ela é interessante, com certeza. Mas o problema, é se você precisa renomear o seu modelo, mudar alguma coisa aqui. Por exemplo, minha tag não é mais tag, virou outro nome. Esse relacionamento, ele acaba cagando. Por conta disso. Porque quando se eu fizer um refresh das minhas migrations, esse tipo de relacionamento, ele dá PT. Então, ou seja, qual que eu uso mais hoje em dia? Eu uso muito mais o foreign ID direto. Porque ele é mais consistente. Eu coloquei ali, é aquilo e acabou. Se eu mudar o nome da minha coluna, que relaciona com ele, eu derrubo, eu edito aqui, ou eu crio uma migration nova, para poder tirar essa coluna e colocar um novo relacionamento no lugar. Eu também consigo fazer isso com o foreign ID, mas vamos pensar que isso ainda está em desenvolvimento. Se eu fizer a edição do meu tags e rodar do zero de novo, as minhas migrations, vai cagar por conta do jeito que está definida aqui a minha coluna. Por conta desse modelo. Eu já tive muito problema com isso e estou passando essa visão para vocês, que é legal saber que existe, mas olhar o momento que você vai usar isso. Eu, atualmente, não uso muito o foreign ID direto. Porque eu acho mais preciso e muito mais confiável, por conta desse pontinho que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então, aqui, vocês viram que eu fiz três tipos de relacionamentos. De um para muitos, um para muitos, né? Mas de um para muitos, com um ensino de Bing Interest, que usa o foreign, e um muitos para muitos, que usa o foreign ID for. Que é uma das formas também de criar relacionamento aí dentro do Larva. Então, você tem aqui as três formas aplicadas e exemplos para você entender quais são as três formas de criar a foreign ID aqui dentro do seu projeto Laravel. E de forma totalmente rápida, sem muita complicação e direto ao ponto, ok? Se você gostou deste conteúdo, comenta aqui, fala o que você achou. Se você tem dúvida, comenta também que eu vou estar respondendo todos os comentários, ok? Deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com o seu coleguinha lá e não se esqueça, que a gente tem a parceria com a JetBrains agora, testa lá as ideias deles, você pode testar por 30 dias, que esse conteúdo aqui foi patrocinado por eles, e olha só que legal. Temos aqui já um modelinho pronto, bem explicadinho para você já usar, e testar aí seus conhecimentos com o Larva, para você começar a sua jornada, para aprender esse framework, o quanto ele é sensacional, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!